Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje eu vou fazer um 2 e 1 do canal do JKZ. Primeiro é a lâmina da liberdade, Levi Ackerman. E o segundo é a minha força, a casa, né? Que eu vi pela thumb, posição lc. Então espero que gostem, o link dos dois está na descrição. E para ver que eu sou muito fã do JKZ e não reage há muito tempo. Play! Essa é a introdução, é assim mesmo. Letra, voz, edição. Lc também. O brabo, hein? Levi é muito monstro. O brabo, hein? A vida deles não foi vão. Nenhum titã vai passar. Eu não me chamo capitão. Esse areia gata se achando mulher. É que acaba com a qualidade, eu protegerei. Lembra do seu irmãozinho que parque e solei. Se não fosse querer, eu não estaria frio por quê? Ah, em Brasil vai ver se eu tô com meus amigos. Isso não era só um sonho, era um brujo de eu. Nossa missão era ainda para o coração. Mas infelizmente, não deviam vir ao bom. Tava tudo embaçado, nunca conseguia ver nada. Vem na minha frente, eu te dou falando, devora. Nossa, a cena é pesadinha, gente. OVA, né? Eu falei, me vem. Titã, solado. Titã, solado. Ele se dança a maldição. Eu sou o capitão. Eu vou mandar te taí ao chão. Eu sou o capitão. Com a pisar de coração. Turagem, poeira, opção. A vida deles não foi vão. Nenhum titã vai passar. Eu não me chamo capitão. Piquem ali. Tchau. Tchau. E aí? Tchau. . Olá, é o MD voando no ar Passa a cabeça, corta a voz Ei, ah, mata o dia, não cabe a pena na mão Não importa o tamanho, mas o golpe Por aqui a pé de mim, todos ouviram meu nome Eu sou o capitão Leslie Ei, ah, mata o dia, não cabe a pena na mão Não importa o tamanho, mas o golpe Por aqui a pé de mim, todos ouviram meu nome Caraca Entendi Galera, muito bom, velho Bora, bora ver isso aqui, né Minha força Fala tu Beleza, mano Se você fica nesse boot top do time Top Gasta aqui do Zenitsu Bravo, né Isso é só um gostinho Do que vocês podem encontrar na loja Style Geek Se você usar meu cupom JKZ5 Vocês vão ter 5% de desconto na sua conta Olha o Julio Desconto Esquece Pô, já arrependo e começou essas horas A voz de fundo já Eita É Não vai cortar, vou te matar Com esse cara, vou a casa Nossa, que introdução Mas foi agora eu fiquei sozinho Sempre tentei, nunca parei Sempre tentei, mas eu falhei Fraqueza eu não demonstrarei Tão mais forte ficarei Desde quando eu meto, nem eu nem A voz dele tá boa, nisso A voz dele tá boa, nisso A voz dele tem um outro assim Mesmo com as roupas não consegue controlar Por isso aparece o seu mentor Nossa, que animação Aí, aí Ela lascou de vez Somente Somente Todo mundo tem um outro em si Mesmo, mesmo Você não consegue controlar por isso aparece o seu Não vai conseguir me guardar Até o seu raiá Fala e pila Que se não se tornar Onde podemos Alguém Essa nova Essa nova É a morte Entendi, hein? É interessante E vai ser Foi Eu nem me lembro mais Interpretação, hein? Esse é o grande show, vocês são minha voz e render não vai nos parar, que a nossa ganha pode rumo a 200k. Rumo ou bora? Jkz. Galera, esse doisinho foi incrível aí, velho. Jkz, velho. Gostou muito, velho. Gosto muito da interpretação da voz dele, velho. Do jeito que ele canta. É muito insano, mas... Gosto muito, 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 muito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça do meu canal e deixe o like de compartilhar aí. Até a próxima. Tchau.